Meu nome é Isabel, mas esse aqui é de abrigo do fundo, esse aqui está... Seu nome é Isabel, Isabel, Isabel Juliana, né? Eu quando estudava no Colégio Marista, né? Aqui está filmando bem? Dá uma olhada aqui, ó, dá uma olhada aqui, vê se está filmando bem aí, está pegando a gente, vem, tá? Tá. Nós estamos aqui com a Isabel, Isabel Juliana. Sim. Quando eu estudava no Colégio Marista, eu tinha um colega de Colégio Marista, aí eu tinha um colega de Colégio, chamada Mocinha Juliana. É, meu conhecer, mas não é parente. Ela é de matéria, a gente morava lá. Aí estou recebendo aqui, retalhos de memórias, um serro, muitas filhas, um serro, muitas filhas, né? Então, o livro de sua autoria, mas da Beatriz Alvorim. Sim, eu falo o seu nome, que é uma autobiografia, né? Então, você fala sobre você mesmo aqui nesse livro, não é isso? E aí você desejou usar o seu nome, né? Que é uma coisa mais discreta, discreta, necessária e tudo mais. Muito bem. E aí tem quantas páginas, amigo? Dizentas e poucas. Dizentas e poucas páginas. Você conta o quê? A sua infância? Não, não conta a infância. O começo de um episódio meio dramático pra mim, que foi eu ter a sensação de que ia morrer, naso, gestação do meu terceiro filho. Aí, por causa disso, eu resolvi descobrir um livro, né? Contanto, pra que eles me conhecessem, porque eu achei que eu fosse morrer e os outros, mas que eu já disse, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Então, por causa disso, eu comecei a escrever, um pouco sobre mim. E hoje tá aqui, né? Fim ótimo, saúde. Que bom. E me conta a coisa, você mora aqui mesmo? Moro aqui no Venda Nova. Venda Nova mesmo, né? E, por exemplo, se alguém quiser ter conhecimento deste livro, dessa publicação, como é que faz o contato com você? Você tem um e-mail? Não sei, mas eu coloco a venda na... A planificadora, minha filha, a planificadora Belpano. Aqui é da Nova. Aí eles repassam. Mas a pessoa que tá vendo o vídeo e queira fazer o contato com você, o telefone? É, o telefone... É 28, né? É 28 DVD, mas é só pra ligação, não tem WhatsApp nesse telefone. É 28, 5 números, 999991753. 1753, é seu, né? É, e aí... O WhatsApp, que tem o DVD, 91... 91... 82211753 também. Tá. E o e-mail? O e-mail? O e-mail? Isabel. Isabeliana. Arroba, gmail.com gmail.com Vai ser. Obrigado a você pela precessão. Obrigado por esse livro que vai para a nossa biblioteca, na nossa Academia dos Salvadoros. E dizer para vocês que nós estamos aqui hoje também para fundarmos uma academia de lães. e você já está convidada a fazer parte da academia muito obrigada para nós vamos aqui eu acho que ficou bom